Fala galera, tudo bem? Hoje vou falar sobre uma coisa que o pessoal estava comentando, também no Instagram, estava perguntando e falando de um caso que eu achei interessante passar. Já ouvi isso e falar mais de algumas pessoas. É uma questão que acontece com a sua moto, muita pessoa fala que é um defeito na moto, que é alguma coisa do tipo. O último cliente meu estava falando que a CB650 dele, por exemplo, estava com problema. Falei, bora ver o que é. Ele descobriu o que era. Vou falar para vocês tudo direitinho, explicar o ocorrido. Espero que te ajude. Antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos embora. Então galera, a gente está aqui aproveitando. Não tem nada a ver com esse exemplar aqui em si, é um ocorrido com outra moto. Mas a CB650 modelo de 2023, a gente não pode deixar de falar. Olha a textura dessa moto, olha o tanto que parece uma seda, tão lisa. Essa pintura muito bacana, com semibrilho. É muito resistente, tá? Não arranha fácil. Essa cor eu achei linda, esse verde fosco, né? Muito bonito. E tamo aí, se quiser uma dessas daqui, nós ficamos com o Honda Dream, aqui e João Batista, em Goiânia. Tá ok? Nós vamos lá. Vamos para o assunto, né? Galera, eu estava com um conhecido, estava conversando, né? Ele falou, cara, minha moto está chimando muito. Ele disse que está ruim, não estava desse jeito, não era assim antes. E agora está descendo, né? E assim que eu estava andando, estava na média de 140, 150. E eu senti que já estava tremendo muito o guidom, né? E isso, já daí você estava oscilando. E a gente ouve essa palavra direto, né? Então, a gente escuta falar do amortizador de direção, para estar colocando. No caso das motos, principalmente as naked, né? Que não tem, que o vento bate muito forte. Então, colocar o amortizador de direção é ruim? Não. Se você quiser colocar o amortizador de direção, é bacana, ainda mais se você tiver a mão um pouco mais pesada, né? Como a moto é naked, não tem a caminhagem para colocar, o vento vai bater. E se você tiver um terreno um pouco, que tiver um pouco mais de tripidação junto com o vento, velocidade e o terreno, se tiver uma oscilaçãozinha, você pode perder o controle da sua moto. Ela começa a estilo, é um pêndulo, né? Ela começa a vincar. Vem aqui, vem aqui, começa a bater e você perde o controle. Acontece o acidente. Nesse caso específico, a gente foi olhar, era uma coisa à toa, à toa, à toa. E já aconteceu até comigo. E era uma big trade que eu tenho, né? Big trade para chimbrar, muito difícil, né? Mas uma vez eu vim da revisão, calibrei o pneu direitinho e eu senti. Aí eu fui olhar, o dele foi a mesma coisa. Foi o quê? Foi a libragem do pneu. Ele estava calibrando o pneu acima do recomendado. Então, o que acontece? Se a libragem, eu vou até pegar aqui, quer ver? Esse daqui, ele vai ser... Mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui você vai ver direitinho, aqui, ó. Dianteiro, 36 libras. É pequenininho. Trazer, 42. Vamos pegar no dianteiro, que é quem causa isso aí. 36. Então, o que acontece? Você põe aqui nessa moto aqui, ou de repente você está com o pneu quente. Você bota aqui... 37 ou 36 mesmo que seja. Mas com o pneu quente, o que acontece? Geralmente vai aumentar de 2 a 3 libras depois que ele esfria, né? Então, se você colocar no pneu quente, ele vai estar mais dilatado. Você vai colocar mais, quando ele esfria, ele contrai. Então, ele vai acabar pegando mais libragem do que o normal. Por isso, é recomendado você fazer a calibragem dos pneus com os pneus ainda frios, tá, pessoal? Ou tem gente que põe um pouquinho mais. Ah, 36, tô achando pouco, vou pôr 38, vou pôr 40, né? Na frente. O pneu vai ficar muito duro e ele vai ficar quicando. Então, você vai andar, ele vai ficar quicando. Então, com esse quique que vai ficar dando, né? E com a velocidade, você vai acabar perdendo o controle da moto, fazendo um shimmy, né? Que é aquela shimmy que vai ficar shimmy. O lado que vai acontecer, que a gente não quer, né? Que a gente evita e que todos nós temos medo que andamos de moto. Então, nesse caso, galera, foi simplesmente a calibragem do pneu, tá? Se tá acontecendo com alguém, já aconteceu, qual que é a melhor forma de evitar o acidente? Então, vamos lá, então. Então, como o G&M está falando aqui, ó. Se já aconteceu com alguém, esse caso, ou se você já viu um amigo, alguma coisa assim do tipo. Como é a melhor forma de evitar isso aí? Primeiro, galera, manter sua moto revisada. Óleo direitinho, tudo arrumadinho. Cabos lubrificados, corrente ajustada direitinho, né? Sempre com ajuste lubrificada. Libragem dos pneus, como a gente tá falando do shimmy. Libragem correta, direitinho, tudo arrumadinho. Não exceder. Se aqui tá 36, galera, põe em 36. Não adianta colocar 37, 38 e não adianta calibrar com o pneu frio, que você vai calibrar errado da mesma forma. Então, o que acontece? Se você colocar a libra a mais do pneu, não precisa você chegar nem numa velocidade muito longa. Uma velocidade de 190, 200, 120. Você chegar aí em 140, 160, você já vai começar a sentir, já queira prender. Na hora. Boa pergunta. Se você estiver andando em alta velocidade, ou tá com a calibragem do pneu errado, você começou a andar, já começou a sentir o bidão, começou a tremer, reduz a velocidade, galera. Se você manter, você vai perder o controle, a estima vai aumentar, vai chicotear e você vai perder o controle da motocicleta e vai ocorrer um acidente. Desacelera, não freia de uma vez. Então, se você estiver andando, você começou a sentir, já começa a desacelerar, reduzir, que ao você reduzir, automaticamente, já vai passar. Então, tá acontecendo com você, você não sabe o que fazer, não desespera, não freia de uma vez, já começa a reduzir, que já vai diminuindo esse estime já, tá pessoal? Então, eu acho uma dica bacana com uma coisa que ocorre. E sem ser essa questão da calibragem errada, da calibragem errada do pneu, pode ser também uma coisa que eu já vi também. Pneu desgastado, irregularmente, tá irregular. Você já viu que é pneu um pouquinho meio quadrado, que começa a ficar uma quininha no meio, meio quadrado do lado. Geralmente, isso ocorre quando você anda com pneu descalibrado, mas é para pneu mais murcho. Então, se você deixa a moto guardada, não tem mania de ficar calibrando todo final de semana que você sai, conferindo. Então, se você sai pouco na moto e você não tem mania de calibrar corretamente, acaba ficando mais murcho, vai ficando em casa parada, vai murchando. Você vai andar com pneu mais murcho, vai achatando e vai desgastando irregular. Então, ele vai ficando, não tem nenhuma forma, ele não fica redondo. Ele começa a ficar com as quinas do lado, meio quadrado do lado, com volume maior no meio. E se você vai andar, se sua moto vai estimar até 120 km por hora, você vai sentir que ela vai ficar tremendo a direção. Então, você pode reparar que se vai ser o pneu que vai estar torto, teve um desgaste errado por causa da mal calibragem do pneu. E também tem, pode ser a ver também, se você colocou um pneu novo em algum lugar e eles não calibraram, não calibraram não, não alinharam a sua roda corretamente. Se a roda estiver desalinhada ou um pouco empenada, pode ocorrer isso aí também, tá? Então, vamos lá. Começando primeiro, você encheu o pneu demais além da calibragem, vai dar ruim. Você andar com o pneu abaixo da calibragem ideal, você vai ter o desgaste antes do seu pneu. Esse seu pneu vai ficar todo irregular com o tempo e quando você calibrar ele, ele vai ficar desse jeito meio quadradão, né? Com quina no meio, vai acontecer isso aí também. Você trocou o seu pneu em alguma empresa, em algum lugar que não é especializada, não alinhou a sua roda direito ou nem alinhou. Pode ocorrer isso aí também. Então, esses três fatores, pessoal, podem acontecer. Então, fica atento. Você vai trocar o pneu, procura uma loja especializada, procura uma concessionária autorizada para estar fazendo a troca. Você pode manter e economizar dinheiro, você observando simplesmente a libragem dos seus pneus e também a lubrificação da sua corrente direitinho. Coisa simples. Ah, eu não tenho tempo para ver. Cara, vou dar um exemplo daqui. Eu falo sempre com os meus clientes. Vem tomar um café aqui no dia de sábado. A gente já pede um mecânico já olhar sua moto, ver o líquido de arrefecimento, esticar a corrente, lubrificar, calibrar os pneus. Você nem suja o seu dedo, nem com a graxa, nem com a corrente, nem nada, nem com o pneu, entendeu? Então, você é tranquilo. E qualquer outra concessionária que você tiver também, com certeza o pessoal vai fazer essa cortesia para você, entendeu? Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi mais questão de dica para vocês. Chegou essa reclamação, nem sempre é defeito. Talvez é uma coisa que você não está olhando direito, que está acontecendo isso. Tá ok? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Ah, precisou de moto de alta cilindrada? Você pode me procurar, João Batista. Eu atendo você com o maior carinho aqui na Skull Honda Dream em Goiânia. Não precisa ter vergonha de procurar, não. Pode chegar para cá, deu o João? Estou aqui para te atender. Um abraço. Eu atendo você com o maior carinho aqui na Skull Honda Dream em Goiânia.